Vídeo novo começando no canal e mais um vídeo de comprinha pra vocês E as comprinhas de hoje são comprinhas fitness Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui pra mim Se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos de comprinhas, dicas fitness, dicas de beleza Tem bastante conteúdo por aqui Não tem muitas compras, tá? São compras mais simples dessa vez Porque estou dando uma economizada, vocês vão saber aí os motivos, né? Num próximo vídeo, num próximo vídeo, não num próximo Então é isso, chega de enrolação, ignora as caixas e coisas aqui no fundo Porque tem bastante coisa pra organizar por aqui Vou começar então com o saquinho da Shein que chegou Da Shein são quatro saquinhos Saquinhos não, quatro... Quatro saquinhos desse que vem num saco maior Vou começar mostrando esse short aqui Gente, eu já abri, porém ainda não, experimentei Então vou mostrar aqui pra vocês Vai estar passando imagens depois, eu experimentando, tá? Pra ver como que ficou Eu comprei naquele modelo que não tem costura Atrás ele tem aquele pina bumbum Não sei se eu fiz uma boa escolha Mas ele tem esses detalhes aqui, ó Em volta do bumbum Pra dar um up, né? A parte da frente é assim Eu vi algumas meninas nos comentários usando com isso aqui dobrado Talvez eu use assim também Peguei no tamanho L, tá? Eu vou deixar todos os links disponíveis pra vocês aqui no box de descrição Junto com as minhas medidas, tá bom? Bom, na frente ele tem essa parte aqui Um canelado maior, né? Essa parte aqui assim, ó Esse canelado mais grosso E aqui ele é um canelado mais fininho, ó Vocês conseguem ver a diferença, né? E eu comprei esse short para usar com um top de uma cor diferente Gente, eu tenho dessas De comprar cores diferentes e achar que combina Então, esse top aqui, que ele é marrom Ele é um marrom meio avermelhado Ele não tem bojo Peguei no tamanho... Tamanho M Mas eu tô achando ele um pouco pequeno Não sei Bom, vamos ver Tendo caneladinho também, ó Aqui embaixo ele é um pouco mais grossinho E na parte de trás ele é cruzado Assim, ó As cotas E a frente Assim Bom, gente Vamos para a primeira combinação Que é o shortinho com o top O top Ficou bom A parte de trás dele Mas eu acho que se eu tivesse pego Um tamanho G Ele teria servido melhor E esse top eu vou usar também Além do short Com essa calça aqui Que é uma cor mais parecida Esse marrom ali é um pouco mais claro Do que o top, né? Na foto Parecia ser mais escuro Então Achei que seria igual Ele estica bastante, ó Bastante mesmo Não sei se vai ficar transparente Aparentemente Não sei, gente Não sei opinar ainda Esse daqui Ele é tamanho L Bom Eu tô na câmera frontal Mas acho que dá pra vocês enxergarem, né? E eu vou deixar também Todos os links Como eu disse Aqui na descrição do vídeo, tá? Então só você clicar No link da peça Que te interessou Que vai estar mostrando O tipo de tecido E os tamanhos Tudo por lá Bom Ela é toda canelada Até embaixo Assim Sem nenhum outro detalhe Nenhum recorte Nada Toda lisa Não sou acostumada A usar esse tipo de calça Mas achei bonito E provavelmente Eu vou usar ela dobradinha assim Porque ela parece ser bem alta Bom Vamos para a segunda combinação A calça Ela fica nessa altura aqui Então eu usaria ela dobradinha Assim Bom Ela não tem nenhuma marcação, né? Como eu disse pra vocês Nem na frente Nem atrás E o tom do top Pra calça É diferente Como vocês podem ver Bom Agora vamos para pacotes Que eu ainda não abri Olha que louco Ainda faltou um aqui, ó Já ia pular, já Azul bem bonito Não sei que nome de azul Esse daqui Top Ele é assim, ó Meio diferente, né? Essa faixa aqui Fica aqui embaixo E essa daqui Ela transpassa Eu peguei o conjunto No tamanho G Porém eu não costumo usar Tops no tamanho G Então não sei Como pode ficar Apesar Que esse daqui Ele parece que vai ficar certinho Estica bastante, tá? E também é canelado, ó Peguei tudo canelado, né? E a parte de baixo É um short Pra vocês conferirem Tamanho L G, né? Parece uma bermudinha Ela já é um pouco mais compridinha Que a outra Porém Como ela é bem alta A cintura é bem alta Então É aquilo, né? Dá uma dobradinha Estica bastante o tecido Ela não tem marcação nenhuma, né? Não tem costura Nem aquele empinabumbum Nada Esse é o conjuntinho azul Eu achei muito diferente É... Não tem bojo, né? E... Eu não sei Se eu gostei Não sei se eu tô acostumada Será que é pra usar pra baixo? Aqui? Acho que não, né? Então fica esse negócio assim Bom, não sei se eu gostei Estou definindo A bermudinha Eu usaria dobrada Apesar que eu sempre tô de blusa, né? Na academia Então... Reladinha, né? E agora vamos ao teste Agora sim Vamos de fato Para as comprinhas Que eu ainda não abri Eu fiz uma comprinha na Lupo Porque eu estava carente De calças pretas, né? Calça lisa, leque, preta Eu tirei da embalagem Mas eu ainda não abri E não experimentei Então... Então vamos lá Essa daqui É a modelo Calça Lupo AF Com Ah, aqui, ó Up Com Vou deixar uma fotinho Pra vocês aparecendo aqui E o link também Na descrição do vídeo, tá? Eu usei o cupom De primeira compra Que tinha disponível No próprio site da Lupo De 10% off Peguei a legging Tamanho... Do que tamanho que eu peguei? Tamanho G Ela tem esse coso assim, ó Mais fininho Tem a marcação no meio, tá? Tanto na frente Quanto atrás E o tecido dela É da legging da Lupo, né? Quem conhece sabe É um tecido Eu acho que pela câmera frontal Não sei se está focando Muito bem pra vocês Está meio difícil de usar A traseira hoje Pra poder gravar Então foi o melhor modo Que eu encontrei De gravar hoje aqui pra vocês Então vou deixar Passando o videozinho aqui, tá? Ela vem com esse negocinho Aqui de silicone, ó Pra poder Criar um atrito Na pele, né? E não ficar Não ficar deslizando Dá pra vocês verem Que essa parte aqui, ó Ela parece ser Tipo comprimir mais Tá vendo que tem até Uma marcação aqui, ó Olha a parte de trás, tá? Essa aqui é a parte de trás Da calça Cori amida com elastano Tamanho G Gente, eu fiquei na dúvida Se eu pegava o M ou o G Por ponta das medidas E ainda bem que eu peguei o G Porque eu acho que Se eu tivesse pego o M Não ia servir Apesar dela esticar bem, né? Mas eu tenho um quadril muito largo E eu tô um pouquinho acima do peso, né? Realidades, né, galera? E comprei também Essa legging aqui Ela vem numa caixinha Achei bem diferente Também peguei no tamanho G Essa daqui Legging Underwear Warm Loop Feminina Nossa, meu inglês Maravilhoso Descrito aqui, ó Abre assim Ela tem um tecido Diferente da outra Ela parece uma meia calça Ela tem um tecido mais Mais fino, parece, sabe? Parece que vai ficar um pouco transparente, né? Vamos ver Apesar de eu gostar de usar legging Sempre com lingerie sem costura, sabe? Pela calcinha sem costura Ou beige, né? E geralmente ela é beige e sem costura Os dois juntos, né? Ela parece esticar até mais que a outra, né? Tem o cos mais fininho, assim O cos, ele é um caneladinho Também colher amida com elastano Essa daqui tem o logo da Lupo Aqui no tornozelo E ela é toda de um tecido só E agora vamos para uma comprinha Que eu ainda não abri Tá aqui, ó Lacradinho No site da Nike Já faz um tempinho que eu comprei Eu acho que até se precisar trocar Eu não vou conseguir trocar isso aqui Camisa preta Lusa preta, né? Pra academia Basiquinha Ela é levemente transparente Tem o logo da Nike aqui É o símbolo da Nike Essa daqui é no tamanho M Olha isso Parece ter sido confortável E eu acho que eu fiz uma boa escolha, assim Essa aqui que eu tô usando Ela é da Yukon E ela é tamanho M Ela fica levemente larga Bom, agora Primeira calça da Lupo Com a primeira camisa da Nike Bom, ficou assim a leg Achei que ficou boa Sinceramente Eu esperava algo um pouco diferente Mas vestiu bem, assim No fim, deu certo E a camisa deu certinho, ó Ficou folgadinha do jeito que eu gosto A parte de trás da calça Não sei se dá pra vocês verem muito bem Bom, mas ficou certinho No pé Gostei E no fim No geral, eu gostei E eu peguei também Uma blusa branca Gente, eu não sei Por que eu peguei uma blusa branca Porque eu não consigo usar branco Na academia Eu acho que é muito propício a sujar, sabe Eu sou uma pessoa meio desastrada Então Legging branca Blusa branca Eu sempre dou uma evitada Mas é que eu acho tão bonita Uma camisa branca Pra pessoa treinar de camisa branca Ainda mais da Nike Só com um simbolozinho Eu acho super clean, sabe Super bonito Então, assim Vou tentar Essa aqui também Tamanho M Gente, eu acho que é o mesmo Quase o mesmo modelo A diferença é que essa símbolo Ela é bem no meio Não é no cantinho E ela também é Levemente transparente Vocês não vão conseguir ver muito bem, né E essa daqui Ela tem Essa costura na parte de trás No meio E a parte de trás Ela é um pouquinho maior É a única diferença dela Pra preta O último look É a última calça da Lupo Com a camiseta branca da Nike Gente, fica lindo no corpo, né Uma camiseta branca E ó Ela tem esse detalhe aqui na lateral Ela é um pouquinho só diferente da preta, né E a calça A última calça da Lupo Gente, eu acho que ela é uma meia calça E eu comprei errado Não sei Tô com essa impressão Porque ela realmente é muito larga Ou o tecido dela é diferente, né Eu não tô acostumada Esse é o tecido dela Ela tem um tecido mais fino, sabe Bem diferente Tem esse logo aqui do lado Não sei se eu tinha mostrado pra vocês E ela realmente estica bastante Bom, gente Lembrando a vocês Que todos os links disponíveis Vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Junto com as minhas medidas Que sempre tem gente Que me pergunta as medidas nos comentários Mas não vê a descrição do vídeo E eu ainda falo no vídeo Que eu vou deixar aqui pra vocês Então dá uma conferida Aqui no box de descrição, tá bom? Bom, então esse foi o vídeo de hoje O vídeo de comprinhas fitness Com poucos itens, né Mas eu quis compartilhar aqui com vocês As minhas novas aquisições Só reforçando então Se você não deixou ainda o like nesse vídeo Esse é o momento de deixar o like Porque você ficou até aqui Viu todas as comprinhas Viu experimentando tudo Então não te custa nada Deixar o like nesse vídeo E pra continuar me acompanhando Já se inscreve aqui no canal Tem bastante novidade vindo por aí Se você não quiser perder Já se inscreve aqui Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo